...invadiram a Cristiano Machado. Que isso, bicho? Dá uma olhada nisso. Só em BH que você vê isso aqui, velho. Vaca no meio da rua, velho. Só em BH, velho. Ah, boizinho, sai daí, boizinho. No meio da rua, velho. Olha. Só em BH. Que isso, Thiago? Você é perto do shopping ali? É, perto do shopping está só. A gente está levando na brincadeira. Boizinho. Mas olha só, ali nessa altura, ali é que... É quase chegando na linha verde. É direto vaca e cavalo. É perigoso, né, bicho? Já morreu, já morreu gente ali. De moto, de carro. Porque essas vacas ficam pastando no lote ali perto. Eu já tinha visto cavalo, vaca eu não tinha visto, não. Tem aos montes, Renato. Eu passo muito ali para ir a Vespasiano, para ir a Lagoa Santa. Outro dia mostramos aqui tudo escuro. Tudo sem luz. Tudo sem luz. E ali na Cristiano Machado, ainda está devagar o trânsito, tudo bem. A galera está brincando, tirando uma onda. Mas na linha verde é um perigo. Está parecendo a Índia, né, Thiago? Porque lá a vaca é sagrada. A Prefeitura Alegre, Renato, que já recolhe em média 100 animais de portes grandes por ano. Por ano, Renato. E ainda está pouco, portanto, que a gente vê aí. Ô, Thiago, eu postei no meu Insta, lá na arroba Renato Wilson, né? Estou dando um miimpo, boi. Você viu lá em passatempo? Você deu o miimpo? Deu o miimpo, boi. Brinquinho. Faz a vaca. Ah, ticatá, Renato. A gente volta já já, não sai daí, não. Faz a vaca, Renato. Cuidado.